Ao longo dos anos, muitas coisas surgiram pra facilitar a vida do homem. Carro, computador, whisky, celular. Mas todas elas, quando surgiram, pareciam destinadas apenas a alguns privilegiados. Até que algo na história mudou. É a esse ponto da história que nós vamos te levar hoje. Você já sabe como funciona? Aguenta aí, ajusta o fone, pois são apenas dois minutos de uma viagem no tempo pela popularização das coisas. Pô, quer dizer que agora eu não posso citar ninguém aqui? Pra contar tanta história em tão pouco tempo, nada melhor que um corredor contador de história. Corre, Ford, corre! Durante muito tempo, se você não tivesse um cavalo, só come o Ford pra percorrer grandes distâncias. Foi em 1889 que o primeiro carro moderno foi construído por dois alemães. E lá vem eles de novo! Ele chegava no máximo a 8 km por hora, metade do que o Ford conseguia alcançar quando estava correndo de pedrada. E quase ninguém poderia ter acesso a ele. Foi só 20 anos depois que a H.Ford lançou no mercado dos Estados Unidos o seu famoso T-Ford. Não, não é o Harrison Ford. É o Henry Ford. Concebido em linha de montagem, 250 mil exemplares do T-Ford foram vendidos em 5 anos. Algumas décadas depois, nos anos 60, surgiram os primeiros computadores. Mas além de eles serem uns puta trambolhos maiores que o T-Ford, apenas algumas empresas tinham condições de investir milhões neles. Só em 1975 surgiu o Altair 8800, um computador com CPU que você tinha que montar ele em casa. Eu estaria lascado. Um dos poucos usuários desse computador foi um estudante de Harvard, um tal de Bill Gates. Ele aperfeiçoou o Altair, criou a Microsoft, e graças a ele você teve aquele seu PCzinho para entrar na sala de bate-papo usando a internet de escada de madrugada. A turma do Bill Gates, aliás, teve uma grande rivalidade com a empresa de duas pessoas e uma maçã mordida. Não, não são Adão e Eva. Eu estou falando de Steve Jobs e Steve Wozniak, criadores da Apple. A popularização do PC no mundo ficou com a Microsoft, mas a Apple não ficou para trás e foi responsável pela popularização do smartphone. É graças a ele que você está podendo se deliciar com esse gain TBT agora. Você está, né? Hein? Espero que sim, porque a gente falou isso tudo para chegar aqui, na popularização dos investimentos. Se hoje a gente ainda encontra pessoas que pensam que investir na bolsa é coisa de gente rica, é porque por muito tempo isso meio que era verdade. Nem todo mundo tinha acesso às condições, informações e a uma corretora que desse respaldo. Mas aí surgiu a Clia e tudo mudou. Muita gente anuncia hoje, em 2020, que agora a corretagem é zero. Mas na Clia, isso é realidade faz tempo. Quando a Clia zerou a corretagem, ninguém sabia o que era coronavírus, o Tony Stark ainda estava vivo, saudades, Cristiano Ronaldo ainda era jogador do Real Madrid. Só em 2020 os clientes da Clia economizaram mais de 50 milhões de taxas de corretagem. E olha que ainda nem falamos do novo Home Broker e do App Clia. Mas isso fica para outra história. E olha que ainda não era jogador do Real Madrid. E olha que ainda não era jogador do Real Madrid. E olha que ainda era jogador do Real Madrid. E olha que ainda era jogador do Real Madrid.